Na semana em que acontece a cerimônia de posse do novo bispo de Caxias, Dom Sebastião Lima Duarte, do município de Viana, no Maranhão, o clima é de expectativa. Todos os grupos da diocese já estão sendo movimentados, várias equipes de apoio estão trabalhando já desde a nomeação para que esse dia possa acontecer da posse, possa acontecer da melhor forma possível. O anúncio do nome do novo bispo foi feito em dezembro do ano passado durante coletiva de imprensa no Palácio Episcopal pelo administrador da diocese, Padre José Marques, acompanhado de outros padres. A celebração solene de posse acontece no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, a partir das 17 horas, no ginásio de esporte João Castelo. Além da presença de representantes do clero da região, várias autoridades políticas também estarão presentes. A população aguarda o bispo da diocese com expectativa. O povo caxiense, sentindo a ausência de Dom Vils, hoje se parabeniza recebendo um novo bispo. Um bispo novo, simpático, que veio de uma cidade chamada Vianas e veio para ficar em Caxias e viver o povo católico de Caxias. Dom Sebastião Lima Duarte, de 54 anos de idade, nascido no município de Carutapera, foi nomeado por Papa Francisco. Será o quinto bispo de Caxias. No dia seguinte de sua posse, o bispo participa de outras celebrações, ocasião em que receberá a chave de Caxias. O primeiro momento ocorre no sábado, dia 24, às 17 horas, no ginásio de esporte João Castelo, onde lá vai acontecer propriamente a posse canônica. No domingo, às 17 horas, o bispo vai para a Igreja Matriz, repetindo também uma tradição que remonta desde Dom Luís Marelin. Sempre na primeira missa, antes do bispo se dirigir à catedral, ele vai até a Igreja Matriz pedir também a bênção dos padroeiros da cidade de Caxias. Então ele se paramenta na matriz e sobe em procissão com todo o povo de Deus até a catedral para celebrar a sua primeira missa na sua cátedra, na cadeira episcopal, onde ele preside todo o clero da diocese. Obrigado.